Olha o local que essa pata veio chocar, botar os ovos e chocar. Ela não estava procurando privacidade nenhuma, porque olha, aqui tem o banco, as pessoas caminhando aqui, o lago, aí ela vem e choca aqui nesse lugar, olha só, ali as tartarugas, não é que ela não achou um lugar melhor para poder fazer o ninho dela? Incrível. Os outros, os outros ficam sempre aqui ajudando ela a vigiar, olha. Olha os outros ali, olha. Olha, estão vindo. Tem um macho, três patas, deve ser da família.